Olá pessoal, é eu aqui de volta, depois de alguns minutos fazendo o cata aqui nesses cascais, agora eu mostrei para vocês, na beirada do rio aqui, um lugar gostoso, olha o resultado de uns cata aqui, vira aqui para mim um pouquinho, olha que maravilha, o povo chama isso aqui de pedra do rio, agora eu não sei porquê, não tem nada a ver gente, rio não tem pedra, olha essa aqui que beleza, olha que maravilha, espero que vocês gostem, linda, para a nossa coleção, o que você achou, essa boquinha rindo aqui, a outra pintadinha aqui, legal né, não sei os nomes aqui, por isso que muitas vezes são chamadas de feijão, por causa do formato do jaspe também, lembra as vezes? Quartos, quartos, olha essa bolinha aqui, olha, eu achei uma dessa uma vez, peneirando né, amarelinha, tá vendo? Essa aí é dessa mesma aqui, só que essa aqui é mais verde, um pedraço assim preto, tinha falado outro dia para vocês do arroz, olha ele aqui, achei ele, tá vendo? Uma pedrinha, parece um arrozinho, ó, tá vendo? Legal, e esse cristalzinho aqui, que eu achei, só nesses cartazinho aí, rapidão, quando ela seca, quando ela seca, ela tem umas linhas, olha que legal, deixa eu pôr em cima da preta aqui para ver o arrozinho, olha o arroz, parece que deu para ver, Viu? Parece um arrozinho, vai embora tudo, tudo para casa comigo, coleção. Essa daqui, antes de falar para o povo, que é uma ágata, olha que linda, ela tem cristais aqui, tudo junto, olha, é uma ágata branca, então, vamos embora, vou mandar mais um pouco, ó, 360, mato, monte de areia com cascalho, rio, delícia, água muito gostosa, te amo, meu orgulho, deixa eu seguir o Miguel, 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 deixa eu seguir no rio, ali tem uma ponte, olha o tamanho de buraco, um tanto de pedra, ali mais um morro cheio, aqui também tem, aqui também tem, olha o outro morro ali, olha essa daqui, amor, vem ver, é um jaspe com um negócio branco, pega aqui para nós ver, olha, olha aqui o buraco, ele é frio, a gente trouxe um daí para fora, olha aqui para nós, quebrou um pedaço dela ali, tem um negocinho pretinho, redondo ali, não é bosta de coelho, bosta de coelho, legal, né, quebradinho, branco daí, bonita, por dentro ela é bonita, um jaspe vermelho, com a inclusão de outra pedra, deve ser bonita, quebrada lá por dentro, fez ela explodir aqui, é fogo, mete fogo aqui, explode, essa daqui então também explodiu, fogo arrancar, massa nela, frio, vou arrancar o sedone aqui, vamos lavar, deve ter plantinha dentro, vamos embora, mais um monte de pedra, não é por aqui não, não é por aqui não, tchau Rio, tchau gente, depois nós volta.